Olá! Degustar a vida essa semana, estética segura. Bióloga Carolina Veiga vai contar pra gente como ficar bonita, mas com segurança. A gente já volta. Degustar a vida. A gente quer ficar bonita pra poder degustar. Então, Carolina Veiga, uma bióloga. Prazer estar contigo aqui. Prazer é meu, Marcelo. Bom estar bonita, né? Bom estar linda, né? Mas com segurança, né, Carol? Toda linda com segurança. É, degustar a vida toda linda com segurança. Mas conta pra mim, por que segurança na estética, na estética segura, é importante também? Porque as pessoas querem ficar bonita, mas eu quero ficar bonita com segurança. Exatamente. Na verdade, a busca por essa beleza desenfreada, muitas vezes a gente não dá conta, ou até mesmo nos damos conta dos perigos que isso podem causar, mas falta no mercado ainda profissionais, centros especializados que asseguram isso. E nasceu de um medo meu mesmo, próprio, isso. Eu já te contei mesmo que eu tive medo também dessa área, né? Eu tive, eu sempre, até pela minha formação, por ter conhecimento na área daquilo que pode causar uma doença, né? Micro-organismos que estão presentes aí. Você é bióloga, né? Isso faz parte da sua vida, né? Toda a questão da saúde, né? Sou bióloga, tenho esse conhecimento, sou professora na área, transmito isso. E eu sempre me preocupava quando eu ia a salões, por todos eles que eu frequentei, todos com profissionais maravilhosos, mas que não estavam preparadas pra... Estão treinados, né? Tinha uma insegurança ainda. A parte técnica, faltava. A segurança nunca foi o foco principal em clínicas que trabalham com estética. Então, hoje em dia já tá mudando esse mercado, até mesmo porque nós, consumidores, estamos buscando isso. Tem demanda, né? A demanda tá aumentando. Eu, eu... Aqui em Foz do Iguaçu mesmo, nós já temos algumas clínicas, inclusive a que eu estou inaugurando, né? Que eu inaugurei, que já se preocupam mais, assim, com essa questão de assegurar toda a sepsia, todo o controle de micro-organismos ali em todas as suas frentes. Ah, é, você falou dessa terminologia, né? Infect Control? Isso, Infect Control é uma... Control, é, control. Control. É uma... Não precisamos falar inglês, não. Inglês, né? Estamos no Brasil, mas vamos falar direito, pelo menos, né? Infect Control, eu conheci, é uma franquia, é presente no Brasil em alguns centros, assim, geralmente, centros, grandes centros já tem um mercado maior nisso, então eles atuam lá há anos, mas aqui em Foz, a Toda Linda tá trazendo, tá sendo bem aceito, com 55 dias de funcionamento, nós já temos os nossos clientes já que gostaram e, na verdade, essa... O que que é, exatamente, esse Infect Control? É uma assessoria técnica. Você encontrou isso num congresso, né? De biotecnologia? Isso, quando eu tava na formação da minha primeira pós-graduação, que eu fiz, né? Pós-graduação, antes do mestrado, eu fui a um congresso de biotecnologia, segurança alimentar, sua área. E lá estavam expondo que eles não trabalhavam apenas com tecnologia, com segurança alimentar, mas sim em outras áreas, inclusive... Desde encostar a mão num lugar, você pode estar se contaminando? A todo momento, claro, se fôssemos, se todos tivessem o conhecimento de que em todos os lugares, inclusive na nossa pele, nós temos micro-organismos que podem causar doença, muitas vezes não causam, mas qualquer desequilíbrio no organismo pode desequilíbrio. Baixa imunidade, né? Estresse, nosso dia a dia. Então, eu pensei, né? A minha ideia, já que você perguntou de onde surgiu, foi aonde eu... O que eu gostaria de encontrar que eu não tenho? Eu gostaria de encontrar um lugar que, com certeza, todos os equipamentos fossem esterilizados, todo material que possível pudesse ser descartável. E o que é importante, esse material descartável, ele tem procedência, procedência de reflorestamento, então é um descartável com sustentabilidade. Tem que ser, não só na teoria, tem que ser na prática. Aplicado, aplicado. Também sou muito fã disso, é a minha bandeira também. Isso, eu falo isso pela minha docência, que eu levanto essa bandeira, que temos que cuidar, né? Da geração de resíduos, mas muitas vezes me perguntam, você abrindo um empreendimento que descarta todo dia muitos utensílios, mas são utensílios que já tem procedência de reflorestamento, que foi reutilizado, passou por um processo de reformulação, enfim, sustentável. Então, nesse lugar, a pessoa chega, me preocupei em ser um ambiente gostoso. Sim, porque a gente sempre está bem, né? Com um cheirinho, com um cafezinho, com um sofá da casa da avó, da mãe. Então, ela chega... Ela pode degustar um café, né? Pode ficar tranquila pra poder ficar bonita. Eu sempre gostei do diferente. Eu sempre gostei do diferente. Eu acho que todo mundo gosta de ser apresentado ao diferente. Muitas vezes o diferente nos causa um impacto inicial. Receio, né? Mas que quando ele é benéfico, a gente acaba aceitando e isso é um estímulo. É a tal da zona de conforto, né? A pessoa tem dificuldade de sair daquele patamar pra ir pra um outro por medo do desconhecido. Mas se esse desconhecido mostra com comprovações científicas, que é o seu know-how, Carol, dá muito mais segurança. Então, eu trouxe esse tema mesmo, Carol, porque relatos pessoais. Eu passei a ter muito medo, né? De uma depilação, de fazer uma unha. Medo mesmo, assim. Medo de ver aquilo que você comentou. Tem esterilização mesmo? Será que a temperatura... Será que o tempo está adequado? Então, por insegurança, eu comecei a ficar assim... Falar que beleza não era tudo, né? Eu comecei por medo. Em detrimento, né? Em detrimento disso. Mas assim, pode ficar tranquila. Nós temos... Tem profissionais, não estou dizendo só por mim, muitos profissionais que já estão antenados naquilo que nós chamamos de algumas perspectivas no business, no empreendedorismo. E uma delas é o controle de assepsia. Ou seja, todo material, em qualquer segmento, ele deve conter o mínimo de segurança para quem... Ainda mais falando de materiais que vão entrar em contato com a pele, em regiões que... Mais de 80% de uma manipulação, até mais, um número de 80, 90% é ser humano que acaba não fazendo, tecnicamente, uma assepsia correta. E você não precisa ter... Eu gosto de falar isso, exatamente. Eu converso com amigas minhas que têm salões, muitas vezes em bairros, muitas vezes assim, não tem toda a disponibilidade, o público é outro. Você não precisa ter uma autoclave, que é um equipamento caro. Sim, autoclave é um procedimento de assepsia, calor úmido, você embala todo o material num recipiente, mas você pode fazer isso usando uma estufa com calor a seco. A tecnologia trouxe isso. Vamos saber, não precisa exatamente... Não é só a questão financeira que está em jogo, né? Não, você pode adequar o que você tem lá no seu salão, na sua clínica, você pode, é só você. Eu acho que além do mais você vai ser consultora desses outros salões. A minha ideia é abrir uma consultoria na área, é o que eu sempre pensei. Com certeza, eu acho que eu já sinto isso em você, né, Carol? Então, eu acho assim que você pode, você tem que só cuidar o tempo de exposição do equipamento, fazer uma assepsia prévia com álcool. As profissionais, ainda a gente encontra resistência, porque elas estão num modelo de... Antigo. Antigo, mas assim, eu tive um pouquinho de trabalho, mas eu consegui profissionais dispostos a mudar. E com um jeitinho, eu acho que todo mundo consegue readequar e atender. Quais são os maiores medos que você acha que essas clientes tinham? De uma... De um serviço diferenciado? De um serviço diferenciado. Valor. Ah, valor. O valor. Praticar um valor, com certeza, você acaba gastando um pouco mais. Então, o proprietário, ele precisa, às vezes, diminuir a sua margem de lucro ali, enfim. Não vou entrar muito nesses detalhes, mas você precisa diminuir a sua margem para poder manter esse controle. Porque você paga uma assessoria técnica que está ali a todo momento. Eu ligo, eu passo relatórios. Ah, esse infect control, tem alguém por trás que fica analisando todos os procedimentos? Eu tenho para me certificar. Ah, é um certificado. É um procedimento operacional padrão que eu tenho que seguir desde a maneira que eu disponho os materiais antes de ser colocado no esterilizador, até mesmo a retirada deles com o uso de luvas. O refratário, onde ele fica, deve ser aberto apenas na frente do cliente. Sim, para ter certeza, garantia. A lixa que você usa, o palito que você leva para casa, que você pode usar. A pinça na depilação, quando necessário, é descartável também. Então, são pequenos equipamentos que não custam muito. Cabe a você... A vida custa muito mais. Degustar a vida, falando sobre a segurança, na estética, ficar bonita, mas com segurança. Não a qualquer preço que a gente diz, é no preço da saúde, né? Do bem-estar. Bem-estar, né? Bem-estar. Porque a gente tem que pensar que a Organização Mundial da Saúde diz, né? Que a saúde não é ausência de doença. Saúde é um bem-estar completo. Você tem que... O que adianta você ir lá e fazer um bronzeamento? Vamos, assim, um bronzeamento, ir lá, estar com a unha perfeita se você sair de lá preocupada. Nossa, eu vi aquele alicate sendo usado por uma outra pessoa, foi usado por mim, será que é outra pessoa? Então, isso me preocupava muito. Já cheguei a levantar de poltrona e dar uma desculpa qualquer e ir embora. E as pessoas, Carol, têm dificuldade de se posicionarem. Têm dificuldade. Ela tá no salão, ela acaba criando vínculo afetivo com aquela profissional. E ela tem dificuldade de posicionamento pra falar pra essa pessoa. Olha, não gostei que você já usou essa lixa, tá usando em mim também. Ou até a esterilização até desconhece. Quer dizer, a pessoa não tem também todo o conhecimento de tempo, temperatura. Ela procura um profissional pra ter certeza que aquele profissional vai fazer o melhor trabalho pra ela. Com certeza. E a pessoa tem dificuldade de se posicionar, acaba aí pegando alguma doença no caminho e fala mal por trás ainda. E o que eu gosto, assim, de frisar é que essas doenças, elas não são só locais, não são só tópicas. Fala isso pra gente, conta isso pra mim, Carol. Ela pode ser sistemática. O que pode, o que pode, quais são os malefícios que acabam vindo de uma, né, de uma estética sem segurança. Uma exposição. Uma exposição, o que que tem? Então, desde o alicate que nós utilizamos, pra você ter uma ideia. O alicate, objetos perforocortantes, que nós chamamos de alicates, que entram em contato e que podem causar alguma lesão onde há estravasamento, sangramento. Então, você pode estar, vírus da hepatite, acredite-se que no Brasil, 70% das nossas manicures, por estarem em contato, direto, mas como que vai estar em contato e vai adquirir o vírus da hepatite? Elas, entre um e outro, ela vai lá e começa a mexer no alicate que ela tava usando, e ela faz nela mesmo, corta, e a transmissão ocorre. Então, é um vírus que causa doença, a hepatite causa doença no fígado, um órgão muito importante no nosso corpo. Nossa, ele é extremamente importante. Ele é tudo importante, mas é extremamente importante, porque no fígado, são todos os processos metabólicos que estão acontecendo aqui. O nosso laboratório. O nosso laboratório, né, professora? É, o nosso laboratório. É, o nosso laboratório. É, então, sem contar que todo o desconforto do medicamento, se você tem uma micose, vamos dizer assim, uma micose, um fungo. Feio um fungo, uma micose, e aí todo um tratamento. E fungos, né, que causam... Constrangimento também. O constrangimento é aquilo que a gente chama de bullying próprio, né? A pessoa acaba se retraindo por uma série de consequências, que aquela unha, que caiu a unha, enfim, ela acaba criando um problema. Conheço pessoas que têm micose nas unhas do pé há décadas, e não sara, não trata mais ela, o fungo, dependendo desse tipo do fungo, ele é muito resistente. E, com isso, a pessoa tem que fazer uso de medicamentos por um período prolongado, isso causa um desconforto gástrico, a pessoa tem problema de queda de cabelo, a pele. Então, a gente tem que pensar as consequências de uma exposição. E além desse pérfiro cortante, o que mais? E uma lixa, o que ela pode causar? A lixa, ela pode causar, por exemplo, bactérias, algumas bactérias que causam descamação, foi comprovado que unhas descamadas não estão só relacionadas à falta de vitaminas e nutrientes. Existe uma bactéria presente na nossa pele, comum, só que em alguns momentos, pela retirada excessiva, outro cuidado da cutícula, fica exposto... Porque esse é o mecanismo de defesa, aquela cutícula de proteção, ela existe, né? Tirar excessivamente acaba indo contra a questão biológica nossa, né? Exatamente. Algumas clientes, nós indicamos para nossos profissionais que o ideal seria apenas empurrar a cutícula e pintar. Mas a gente não pode partir, nós não podemos partir do radicalismo, né? Temos um modelo de manicure, de cuidados, onde tira-se a cutícula, lixa-se... Com cuidado. Com cuidado. Então, lá na Toda Linda, as nossas colaboradoras, as nossas consultoras em unhas, é assim o termo que nós usamos, elas estão sendo preparadas, né? Já foram preparadas, mas a todo momento elas estão recebendo informações para frisar a importância de se manter aquela proteção que nós temos, que é a cutícula, que é uma epiderme escamativa ali, que serve justamente para proteger a matriz da unha, que é já uma proteção da pele, uma região que é muito sensível. É um mito, né, Carol? Eu queria que você frisasse isso, porque a questão da cutícula, então, é um mito que tem que ser desmistificado, né? Essa questão que a cutícula é uma proteção, algumas pessoas é indicada, então, até não tirar totalmente, né? É, alguns profissionais, por exemplo, enfermeiras que têm contato direto com doenças... Nutricionistas, né? Nutricionistas. Elas não fazem o uso da retirada dessa cutícula, né? Justamente para não indicar, para não proteger. Nós vamos para o intervalo, porque tem assunto muito que a gente quer ficar bonita e a gente quer segurança nisso. Degustar a vida vai para um breve intervalo e a gente já volta com mais benefícios de uma estética segura. A gente já volta. A gente já volta. Vem gostar da vida. A gente quer ficar linda. Carol, para ficar linda é difícil? Toda linda. Toda linda é difícil? Não. Não é difícil ficar linda. Primeiro que eu acredito, pessoalmente falando, né? Que ficar linda vem de dentro. Nada melhor do que você manter saúde, integralidade do seu corpo para você conseguir ficar bonita. Então, esse é o meu... É de dentro para fora, mas é de fora para dentro também. E vem os problemas que nós temos que manter isso bem protegido, né? Exatamente. Que tipo de trabalho que dá para fazer aí com uma estética segura? Você falou da unha, né? E o que mais? Em verdade, você pode fazer todo o procedimento estético, desde que você assegure algumas técnicas que exigem, né? Que são exigidas. Principalmente pelo nosso órgão fiscalizador, que é a Vigilância Sanitária, né? A Anvisa. Já tem uma normativa, né? Todo procedimento no Brasil, quando você é instituído por empresa, ele já tem uma normativa. Para quem não sabe, existe a BNT, né? Que ela acaba te oferecendo alguns parâmetros. Então, nós lá na Toda Linda, nós além dos serviços de manicure, com toda essa segurança de esterilização, materiais descartáveis, nós contamos com a depilação. Ah, a conta de depilação, depilação também. Tem muitas mulheres que têm medo de se expor, né? E eu já tenho casos, vou contar uma amiga que teve problema aqui, acho que estafilococos. Isso. Num local que depilou, não foi aqui, foi quando eu fazia faculdade, mas ela ficou, ela andava assim, gente. Andava assim. E aquilo me deu mais medo ainda. Eu fiquei muito tempo sem depilação por medo disso. Estafilococos é um micro-organismo presente naturalmente na nossa pele, porém, se você agride a região onde ele se encontra, ele sim pode tornar-se um micro-organismo oportunista e causar doenças, né? Enfim, um malefício ali naquele local. O problema, eu acredito, que aconteceu com a sua amiga, foi que provavelmente a técnica, a forma que foi retirado, né? Os pelos da região da axila, lesionou a pele ali. Então, essa lesão, ela é uma lesão mecânica, já que você tem a cera ali, que você tem que bruscamente tirar. A lesão foi mecânica mesmo. Ou pode ser química, dependendo da substância que é usada na nossa pele. Ela está sujeita à lesão mecânica numa depilação, a lesão térmica, questão da temperatura, que altera toda a estrutura celular, tudo isso. E a substância que é usada, a base, a cera, nós temos a garantia de usarmos materiais com procedência, uma cera natural, porém, não é aquela fabricada na minha casa, aquela que, infelizmente, nós não temos todas as técnicas de segurança na produção. É uma cera produzida em Minas Gerais, né? A Minas Gerais, ela tem uma base toda natural, com extratos vegetais. Então, essa questão de sustentabilidade, você reprisou. Isso, ela tem, assim, toda essa base vegetal, então ela simplesmente você está usando...